Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre o CNJ, que abriu um procedimento investigativo contra o Moro, porque o Moro devolveu o dinheiro roubado da Petrobras para a Petrobras. Hein? É, segundo eles estão dizendo aqui, parece que o Moro violou a transparência e a prudência ao destinar 21 bilhões a Petrobras. Luiz Felipe Salomão, vocês sabem, é o comparsa lá do Alexandre de Moraes, né? E disse que, afirma que o alegado combate à corrupção não deve servir de biombo para praticar as mesmas condutas. Não, peraí, peraí, peraí. Mas o Moro, ele não pegou esse dinheiro, ele devolveu o dinheiro para a Petrobras. Que história é essa de praticar as mesmas coisas? Vamos entender esse assunto aqui, porque no final das contas é só mais do mesmo. É o governo Lula, com a ajuda do STF, que o STF virou parte do governo Lula agora, está querendo punir as pessoas que foram contra o Lula. É isso que é o resumo da história. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia por lá. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daí. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que deveria ser uma entidade puramente administrativa, não deveria ter poder punitivo sobre os juízes, mas de repente virou um órgão político. Que coisa é isso, né? Vocês sabem como é que surgiu o CNJ, né? O CNJ, a ideia é que a justiça brasileira é muito lenta e coisa e tal. Então tiveram essa ideia de criar um conselho que administraria a justiça, porque, por definição, a justiça não tem hierarquia. O juiz não obedece ninguém. Ele toma as decisões conforme ele achar correto dentro do processo. Ele não pode ter um chefe. O desembargador não é chefe do juiz, nem o STJ, nem o STF é chefe do resto dos juízes. Não tem isso. A justiça é independente. Cada juiz é independente para tomar suas decisões, né? Mas aí resolveram criar esse órgão, o CNJ, justamente para garantir a velocidade. Vamos combinar. Tem alguns juízes que realmente sentem em cima do processo e não fazem porra nenhuma. Tem juiz ladrão por aí. Tem. Lógico que tem. que aceita dinheiro de parte, coisa e tal, para julgar de uma forma ou outra. Então tem esse problema, né? E o grande problema que eu falo do controle de máquina estatal é esse. Você sempre cai no problema do trono de ferro. Vai ter alguém lá em cima que vai ter poder de mandar na porra toda. Se fosse no livre mercado, não teria esse problema. Por quê? Um tribunal que começa a vender sentença, ninguém vai aceitar aquele tribunal. O tribunal tem que se manter isento para justamente ter espaço no mercado. Se você tem um tribunal que tende muito para o lado do patrão, por exemplo, o trabalhador não vai aceitar aquele tribunal. Como ambas as partes precisam aceitar o tribunal para ele ser usado para julgar a causa, então aquele tribunal vai à falência. Da mesma forma, se tiver um tribunal que vira muito para o lado do trabalhador, o patrão não vai aceitar aquele tribunal. Então apenas tribunais isentos vão acabar sendo aceitos e vão ter mercado nesse caso. Você resolve esse problema com o livre mercado. É a visão libertária da coisa. No Estado, é sempre assim. Ah não, vamos criar um órgão para resolver esse problema. O órgão acaba virando o controle em cima daquilo ali. Acaba fazendo aquilo que não deveria fazer, que é tentar controlar juridicamente os juízes. E nesse caso aqui, todo mundo sabe o que está acontecendo. O governo Lula não é um governo... Ele não está preocupado com o Brasil, ele não tem projeto de futuro para o Brasil. Não. É um governo de vingança. Ele quer punir as pessoas que ficaram contra ele e quer agradar as pessoas que ficaram do lado dele. Esse é todo o plano de poder do Lula. Tudo o que ele está fazendo é exatamente isso e ponto final. Não tem nada além disso. Ele está querendo roubar dinheiro da população brasileira, um monte de imposto. Por quê? Para punir a população brasileira. A população brasileira criticou o Lula. Lógico, um monte de gente pediu para ele ir para a cadeia. Então ele quer punir a população brasileira com um monte de imposto e quebrando a economia completamente. E aí vai pegar esse dinheiro, vai dar para o Alberto Fernandes, para o Maduro da Venezuela, para o cara de Cuba. Por quê? Porque esse pessoal ficou do lado dele. É isso que é o governo Lula. Não tem nada além disso. É só você ver o que ele está fazendo. Enfim, e agora, lógico, está querendo punir o Sérgio Moro. A gente sabe que ele quer punir o Sérgio Moro. O Deltan Dallagnol, ele conseguiu já tirar o mandato do Deltan Dallagnol. Já foi um absurdo aquilo ali. Já não tinha motivo nenhum para tirar o cara, mas já foi lá na mão grande e tirou o Deltan Dallagnol. O Sérgio Moro é uma figura que é muito mais importante para a população, tem uma visibilidade muito maior. Então eles esperaram um pouquinho, mas deu certo com o Deltan Dallagnol. Fizeram um absurdo com o Deltan Dallagnol. Ninguém fez nada, ninguém protestou e coisa e tal. Agora vamos fazer com o Moro. Pode ter certeza que vamos fazer com o Moro. Não tenho dúvida nenhuma que o Moro vai acabar preso nessa história toda. E aí o absurdo é isso. Destinar 2,1 bilhões de reais a Petrobras. Caramba, mas ele estava devolvendo dinheiro. Como é que o Luiz Felipe Salomão fala que não pode praticar as mesmas condutas? Não, a conduta é diametralmente oposta. O Lula tirou dinheiro da Petrobras e embolsou. Ganhou sítio, ganhou apartamento no Guarujá, ganhou um monte de porcaria lá. Ele embolsou dinheiro. O que o Moro fez foi justamente o contrário. Foi pegar o dinheiro dos corruptos, aceitar o dinheiro dos corruptos e devolver para a Petrobras. Que era o que era correto de fazer, né? Enfim, tanto ele quanto a Gabriela Hart, de novo, olha o que eu estou falando. Tem que punir quem foi contra ele. Ela chegou lá e continuou contra o Lula? Vai ser punida também. Eles vão dar um jeito de punir ela. Um absurdo completo isso. Mas é isso o governo que a gente tem agora. É um governo que virou uma ação de vingança pessoal do Lula contra as pessoas. Contra o povo brasileiro, principalmente, né? Então, tá aqui. Abriu esse caso de investigação contra o Moro. De novo, não tem lógica nenhuma isso daí. Mas é o que vão fazer. Vão fazer em frente. E não tenha dúvida. Aquilo que eu falei pra vocês. No momento que o Moro... O Moro tem uma parte da culpa nisso daí, tá? Porque eu falei pra vocês. No momento que o Moro quis abandonar Bolsonaro pra ligar o Dória, né? Que o Dória convidou ele e ele aceitou dar um chute no Bolsonaro. Ele se ferrou nesse momento. Porque o Bolsonaro era o único que era capaz de manter ele ali. Ele enfraqueceu o Bolsonaro. Porque realmente a saída do Moro enfraqueceu o Bolsonaro. E aí, no momento que enfraqueceu o Bolsonaro, o Bolsonaro perdeu a eleição. E agora o Moro tá se vendo. É verdade que o Moro percebeu o erro, né? Ele corrigiu o erro depois. Na época da eleição, ele foi favorável ao Bolsonaro. Ele percebeu que o Bolsonaro precisava ganhar a eleição. Ou então ele estaria fodido. Só que, nesse meio tempo, entre a traição dele lá em 2020 e ele voltar a apoiar Bolsonaro, ele ficou esse tempo todo, acabou prejudicando o Bolsonaro. Vocês lembram? Teve durante muito tempo a ideia de que o Moro seria o candidato. Eu falei que não tem chance, né? Esquece. Vai ser. Não sei quem vai ser o candidato do Bolsonaro em 2026, mas vai ser Lula e Bolsonaro de novo. Não tem outra alternativa. Esquece isso. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre o Paulo Guedes, que ele tava falando uma ideia sobre a evolução do Brasil. E ele tá enganado. Ele tá totalmente errado nessa ideia. Mas eu vou explicar em que ponto ele tá errado nessa ideia. Mas enfim, aqui no caso do Moro, né? O Moro, como achou que o Dória tinha alguma chance, eu não sei de onde que o pessoal achou que o Dória tinha chance. Eu não sei de onde. O Dória só se elegeu por causa do Bolsonaro. E aí achou que tinha chance, que não, não sei o que lá. Ai, mas a pandemia. Bolsonaro imitou um cara tossindo, não sei o que lá. Ai, que absurdo. Eu não sei. Não é absurdo. Todo mundo percebeu o problema. É que esse pessoal tinha um projeto político de poder e queria tirar o Bolsonaro pra ter o projeto político de poder deles. Do PSDB, do Dória, do MBL, do Nando Moura, de sei lá quem mais que ficou criticando o Bolsonaro ali, né? Eles queriam tirar o Bolsonaro pra botar o projeto deles. Só que o projeto deles não vai pra frente. Não tem jeito. A única chance que eles tinham, eles jogaram no lixo. Qual que era a chance deles? Era ficar com o Bolsonaro, apoiar o Bolsonaro e torcer pra Bolsonaro indicar eles depois que terminasse o segundo mandato do Bolsonaro. Jogaram fora essa oportunidade e vão ficar pra sempre no rodapé da história com isso daí. O Moro é um que arrisca ir pra cadeia por conta disso, né? Porque tá essa perseguição louca. Se ele não tivesse enfraquecido o governo Bolsonaro, é possível que o Bolsonaro chegasse até o final do mandato mais forte e conseguisse se eleger. Não teria nenhum desses problemas, né? Enfim, o Moro tá aqui, tá criticando isso daí, evidentemente. Diz que só no governo do Lula devolver dinheiro roubado é crime, né? Pois é, meu amigo. O que tá acontecendo é exatamente isso. Virou tudo ao avesso agora. Agora o que é bandido aqui tá ok, quem é agente de honesta, trabalhadora, vai pra cadeia. Vamos ver se vai funcionar a sociedade desse jeito. Mas é isso que o Lula quer. É isso que o Lula prega, né? Ele e a Gabriela Hadsch também por conta disso daí. É a primeira vez que a conduta do Moro é investigada com maior profundidade. E caso punido, ele pode ficar com a ficha suja e se tornar inelegível. Então, fazendo... É o que eles querem. Mas eles querem muito mais do que isso. Eles querem prender o Moro. Eles vão dar um jeito de investigar. Você viu lá a decisão do Toffoli. Ele já abre caminho pra isso também. Pra investigar lá pela AGU e tentar achar alguma coisa. A questão toda é que eles estão tateando a coisa. Porque eles sabem que eles estão brincando com fogo, né? Eles sabem que o negócio de prender Bolsonaro e prender o Moro e coisa... Eles sabem que eles estão brincando com fogo nisso daí. Porque a sociedade toda não tá embarcando nessa história deles, né? Eles tão fazendo isso. O Lula tá fazendo a vingança dele. Mas se ele exagerar um pouquinho, em algum momento eles têm medo. Eles têm medo do povo. Cara, esse pessoal tem medo do povo. Porque eles sabem que o povo destrói eles. Se o povo se revoltar completamente, esse troço... Esse cara cai. O Lula cai. Então, eles estão tateando, né? Vamos ver aqui. O Delton Dallagnol aceitaram. O povo não reclamou. Agora o Moro, eles estão com um pouco mais de cuidado. Esse é o ponto, né? Mas que eles vão tentar, eles vão. Vão conseguir? Não sei. Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.